Tem 5 perguntas que todo guitarrista já se fez ou vai se fazer A primeira pergunta Como tocar mais rápido? Treino intenso e diário Não adianta querer fazer Isso aqui Achando que em uma semana vai se resolver Não, precisa estudar diariamente Intensamente Sem perder o foco Segunda pergunta Bom equipamento é importante? Se tiver grana pra comprar Compra, é muito legal Mas não é o essencial O principal está aqui, nas mãos Se tiver um instrumento Que está bem regulado Com cordas afinadas, tudo reguladinho Já é o essencial pra tocar bem Terceira pergunta Como evitar dores? É se alongar, fazer alongamentos simples E os exercícios Sempre praticando com a postura correta Tá legal? Quarta pergunta Como ter feeling? Ou a pegada Isso daí tem a ver com a dinâmica Compreender a dinâmica Ou seja Estudar Como colocar força E como tirar força Porque eu posso muito bem fazer Só que as vezes eu vou ter que colocar força aqui E depois tirar força E isso vem com o estudo Com a prática E ouvindo muita música também Porque isso ajuda bastante E mais uma outra pergunta Como ganhar dinheiro com música? Isso daí tem a ver com se preparar Estar preparado Ou seja, estudar Saber, conhecer o seu instrumento Se planejar e conhecer o mercado musical E manter o foco Isso daí é essencial Porque não adianta Só estudar E não se planejar Não adianta só se planejar E não estudar E não adianta Manter o foco E não ter planejamento E não ter o estudo Não ter o preparo Então é assim que se faz Pra ganhar dinheiro com música Então essa foi a minha dica Bem rapidinho De cinco perguntinhas rápidas E indo direto ao assunto É isso aí gente Entra aqui No meu link aqui embaixo Pra conhecer o meu curso de guitarra completa São mais de 500 alunos E eu te garanto O acompanhamento do professor E resultados Se seguir os módulos Se seguir as minhas orientações E eu tenho Dezenas e dezenas de alunos Fazendo acontecer E realizar o seu sonho De tocar guitarra É isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dá o like E deixa o seu comentário aqui Também compartilha com o pessoal E na descrição Tem outras redes sociais Como o Instagram Facebook Twitter Meu e-mail Meu WhatsApp Tem o grupo do WhatsApp também E é isso aí Um abraço Fui Tchau